Bom dia meus queridos, tudo bem? Vamos aqui na chácara, vamos para as rotinas, para as rotinas de verão, cortar grama, as rotinas aqui da chácara, sempre tem bastante, cortar grama lá embaixo, lá no, aqui eu já tinha cortado, faz um, acho que um mês, mais ou menos, vamos dar início a esse corte, até aqui essa rampa aqui, vai ter que ser cortado no, essas laterais aqui, olha a diferença do rio, olha aquele dia que deu o temporal, até bananeiro, foi arrancado, olha o pessoal conhece isso aqui, é uma semente que eles chamam de pente de macaco, é um pente, dá para usar como pente, é uma semente, aqui tem a semente, aqui são as duas, tem que ter a outra parte da lateral delas, mas é um rechão de pente de macaco, olha, olha a diferença aqui, aquele dia passou, ele, aqui ó, a bancada, né, aqui a parte de cima dele ali, ele passou lá em cima, mais ou menos, uns 4 metros, não, uns 3 metros ali em cima ali, ele veio aqui, em cima da, do pomar aqui, foi água, e aí 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 eu abri ali, onde é que é esse essa semente aí que a gente chama eu pesquisei isso que é que eles chamam de pente de macaco e aí eu acho que é uma trepadeira é um cipó tipo de cipó aquilo aqui é essa daqui que dá semente eu não sabia não conhecia vamos ver aqui como é que é a semente aqui dentro e aí e aí é essa daqui eu conheço essa semente é uma casca bem firme e olha quanta camada de semente olha e aí essa semente aqui eu conheço já eu vejo bastante aí até eu não sabia que era essa e ela é bem firme é legal uma estrutura danada essa é a semente pente de macaco e aqui está a semente dela olha só quanto é isso aí e 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 aí Terminei a corte de grama da entrada da chácara, quem agradece é as galinhas, toda a poda, deu seis carrinhos desse aqui cheio de poda, fora que eu varri para os pés de laranja lá da frente, que eu deixo também um pouco encostado, e a gente aproveita tudo, é um material ótimo, até esse material mais fino aqui eu quero ver se coloco, vou limpar o morango e vou fazer uma cobertura para o morango ali, esse materialzinho mais fino assim, material bem fininho, bem limpinho E assim ficou pronto 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 Terminamos a grama E assim ficou pronto 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 E assim ficou pronto